Sejam bem-vindos, está começando o programa Opinião em Foco. Aqui a opinião de diversas personalidades de TAPE será debatida, inclusive com a sua participação através das redes sociais. Nesse programa vamos falar sobre a retomada dos rodeios em TAPE. O nosso convidado de hoje é o agropecuarista e também ex-patrão da campeira do CTG Província de São Pedro, Paulinho Moraes. Paulinho, mais uma vez bem-vindo ao programa. A gente tratava no programa anterior sobre a Cidade dos Cavalos e o rodeio que deve ocorrer no início de março. Paulinho, o que falta para concluir aquela obra e de que forma as pessoas podem colaborar para o rodeio acontecer com o menor custo para o município, com uma melhor qualidade, com um incentivo? De que forma? Para concluir, eu já tinha colocado na outra ocasião que falta 70% da cancha para nós terminarmos e a água que inclusive já está tudo regulamentada para botar água potável lá dentro da Cidade dos Cavalos. Isso são coisas que estão tramitando ainda e que vão ser concluídas até o dia do rodeio, que é na primeira final de semana de março. E para agregar e para ajudar, já fizemos contatos aí com alguns piquetes que já se prontificaram, inclusive vou até citar nomes dos piquetes que já vieram a mim, que é o piquete Almagladere através do patrão Dário Barcelo, do Dimas Costa, que é o patrão seu Rui Bittencourt, o Elemar do piquete Querencia do Rio Grande, o Felipe Cidade do piquete Os Tiatinos. Essas pessoas já vieram direto a mim, direto à prefeitura, se prontificando em ajudar e colaborar para que a gente possa fazer o rodeio. Na verdade, vamos montar um mutirão para nós concluirmos a cancha, que falta terminar de colocar as guias. Já contatamos já com manteiga para nos fornecer esse material, ele está disposto a fornecer. E aí vamos combinar e vamos fazer um mutirão e vamos delegar. Tu faz isso, o fulano faz aquilo e o outro faz isso. E aí vamos fazer um ligeirão para nós concluir a obra lá e poder fazer esse tão famoso rodeio que a população de Itapes espera há tanto tempo. Tu falaste do último programa que desde 2005 não ocorre rodeio em Itapes, o último inclusive foi realizado por ti. Dentro desse período, ocorreu algum rodeio de menor porte, o pessoal que soube de algum tipo de rodeio, mesmo que seja com vaca mecânica... Na verdade é o seguinte, em 2005 saiu o rodeio oficial, o rodeio de Itapes, isso eu falo um rodeio oficial que era através do CTG Província de São Pedro, que é a nossa casa maior, que a gente tem que frisar bem. Inclusive, está mudando agora a patronagem do CTG, o patrão Jorge está trocando. Convido essa próxima patronagem que venham a somar junto a cidade de Escavalo, que eu sempre me referi e digo, aquilo ali é dos tradicionalistas. E saiu, rodeio de vaca mecânica sai, inclusive tem uma cancha pequenininha aqui em Itapes, que é do Paulinho Lima, que faz umas brincadeiras, mas eu estou falando em um rodeio oficial, onde tu pode receber e manter todos os regulamentos do MTG, que é o que nos guia dentro da tradição, é o MTG. Então, isso que eu me referi no último, em 2005. Mas rodeio pequeno assim, talvez até tenha saído, eu acho que até na própria cancha do sindicato, saiu no 20 de setembro, uma coisinha bem pequenininha, mas choveu e tal. Então, por isso é que eu me referi em 2005. Paulinho, como é que tu vê hoje o jovem participando nesse meio tradicionalista? O jovem vem buscando, a gente vem notando que os jovens aí, a gurizada, tanto é que quando entra dentro do CTG e tu vê aquela enormidade de pessoas, crianças pequeninas, né, participando da parte artística, aquilo ali tudo está a flor para aproveitar essa parte campeira também, só que alguns já perderam um período bom, né, porque nós estamos, não é nada, não é nada, são uns quantos anos sem ter essa atividade oficial, então tu vai perdendo aquele contato, fica com mais dificuldade. E aí quando toca de tu ter que sair para fora, muitos não têm condições, nem podem, né. Então, por isso que eu acredito e aposto, né, na cidade dos cavalos, desde o início, para poder trazer esse jovem, essa criança, os mais velhos, que venham usufruir e aproveitar aquele espaço ali. Polinho, uma conclusão sobre a retomada dos rodeios é uma realidade, a gente, pelo que está vendo aí, é uma realidade, está afirmando sempre que é uma realidade, está bem respaldado, mas de uma forma conclusiva e de que maneira as pessoas, mais uma vez, podem colaborar, assim como esses piquetes que tu citaste. Outros piquetes podem colaborar? Sim, com certeza, eu citei esses aí, não desfazendo os outros de forma nenhuma, respeito todos os piquetes e admiro os piquetes, tem gente aí capazes de fazer e ajudar, com certeza. Mas na função de realmente vai sair, vai sair, agora é o ponto afirmativo, as pessoas já estão aderindo, as pessoas já estão acreditando, né, e nós precisamos tornar isso uma realidade, porque no momento que nós fizermos o primeiro, eu acredito que não para mais. Então, falta só dar o chute na bola, que nem diz o jogador de futebol. E a respeito dos piquetes vim colaborar, é só chegar, conversar conosco aí, nós estamos esperando até, inclusive, vamos contatar com essas pessoas, né, para nós formar um grupo bem forte e poder receber os nossos visitantes, porque o rodeio, o rodeio traz muita gente de fora, inclusive já foi feito o rodeio que veio gente de todo o estado até fora do estado participar aqui com a gente. Por que não vamos retornar isso de novo, né? De sua opinião, deixe o seu comentário abaixo e participe do nosso programa. Se você tem sugestões, dúvidas, perguntas ou quer participar, envie um e-mail para esse endereço aqui. Você também pode interagir através do WhatsApp pelo número 99303734. Até semana que vem com mais uma Opinião em Foco.